Há uma semana do segundo turno da eleição, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, defendeu a atuação da Justiça Eleitoral no pleito de 2018. Ela pediu aos brasileiros que confiem no sistema de votação das urnas eletrônicas, pois funciona e é seguro. Confiem na Justiça Eleitoral. Ela é a melhor arma do eleitor. É instituição comprometida com sua missão constitucional. Verdadeiro patrimônio do povo brasileiro. Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, lembrou os 30 anos da Constituição Federal, completados este ano, e disse ainda que o governo está alinhado com a Justiça Eleitoral para combater qualquer tentativa de fraude no processo. Toda e qualquer tentativa de fraudar a legalidade e a legitimidade do processo encontrará pela frente todos os instrumentos investigativos de que dispõe o Estado brasileiro. Já o ministro da Segurança, Raul Jungmann, anunciou o retorno das atividades do Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, que contará com a participação das polícias estaduais e de representantes do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. O ministro ressaltou também o trabalho da Polícia Federal no pleito 2018 e garantiu que a instituição tem tecnologia para identificar os que disseminam informações falsas. Fiquem sabendo que não existe anonimato na internet e que a Polícia Federal tem tecnologia, recursos humanos e capacidade de chegar a qualquer deles, aqui no Brasil e em qualquer lugar no mundo. O ministro Raul Jungmann fez ainda um balanço de ocorrências na campanha. Foram mais de 2.200 crimes eleitorais, entre os principais, a boca diurna e a propaganda eleitoral irregular. A APF apreendeu ainda mais de 2 milhões de reais ao longo da campanha. Entre eleitores e candidatos, foram 925 presos. A Advocacia Geral da União também se comprometeu com a realização do pleito eleitoral para que tudo ocorra dentro da normalidade. Uma democracia, ela somente se fortalece se as regras do jogo forem de fato respeitadas. E todo e qualquer cidadão que eventualmente venha a descumprir a regra do jogo, que eventualmente venha a violar as leis do país, esse cidadão encontrará instituições de Estado preparadas para apuração, verificação, denúncia e julgamento.